Pois é, é isso aí, a Luzia já está aqui se preparando para dar início nos bolos que vai ter uma tarde de bolo, uma tarde de lanche, né? Com a família Mororó E a gente tem esse prazer de trazer a Luzia aqui e mostrar para as meninas como é que se faz e para as meninas perder Não é que vocês vão fazer bolo para vender mas que em si, a maior hora vocês têm necessidade de fazer um bolo para vocês, né? E já sabendo mesmo por onde começa, é melhor, né? É, exatamente Eita, Mororó, Mororó está aqui, mas está... A Isabela sabe tudinho onde é que está Tem que peneirar o trigo, hein? Eu gosto de peneirar aqui porque às vezes vem uns bolãozinhos É Aí ficando peneiradinha é melhor, né? É, melhor Pois vamos que vamos Cadê a... Cadê a... Ah, Dominga está ali E a Tonha está com cuidado para olhar bem de pertinho, né, Tonha? É Você já viu alguém fazendo bolo, já, Tonha? Você nunca viu? Não, Tonha? É, eu já venho para agora Ele já era bem pequenininho Eu fazia bolo Eu queria chamar o pessoal da Rizeza aqui para comer É mesmo, Mororó É Então faz muito tempo, porque a peneira era pequena ainda É, é pequena 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 Quando a mulher terminava de se banhar, ele ia ficar lá E quando a mulher terminava a roupa, ia tomar banho, ele saía E voltava, quando a mulher tomava banho, ele voltava É Aí você ia lá, voltava Bate a trouxa de roupa, né? Exatamente, viu? São pessoas que de qualquer forma merecem respeito Vida puxada, né? Vida puxada Merece muito respeito por isso, viu? É Larissa Bota um filho da trabalho Para vir cuidar Exatamente Então, bem, um só e a pessoa cuidar de quatro meninas Quatro meninas Vamos botar pano, para ele amassar É, então é Panarão e dois É, aqui na primeira É, pode ter meia É, esse, na raiz que é só o peru Como é que é, Mororó? O casal, o patrulhado, o filho dos filhos, o filho, está melhor Então, ó, só um é compre quatro meninas Exatamente É que nós falei, tu fazia papel do pai e da mãe, né? Pode deixar com a colherzinha, então Então, todo mundo fazer bolo agora de tarde Cadê a dominga? Dominga Bora domingo Chega para cá domingo Bora fazer bolo E se bater assim, não é melhor bater? Não vai batendo Isso Está tudo dentro Está tudo dentro, ó Mororó sabe de tudo isso Mororó fez muito isso, viu? Bolo para dar comida para as meninas, né, Mororó? A gente tinha forno aqui em casa mesmo, era? É, era forno na pedra mesmo Forno na pedra É, era um fio de bolo Aqueles lá que são bons Como é que é o forno na pedra? Aqueles fornos redondos, barros Que a gente fazia usando pedra Hoje em dia o pessoal vai mais com tijolo Mais é com tijolo, né? Primeiro era na pedra, né? Eu não cheguei a ver esse forno ainda não, feito na pedra Uma vez, quando eu tinha lá, meus doce anos Eu fiz uma, minha mãe Foi? Tudo não é inventar Exatamente Está dando certo ali, Luzia? Vocês tem que se dar a olhar para as meninas ali Está dando certo, né? Né, Larissa? Tem que dizer como é que está Está dando certo aí também? Tá Amarça para apeneirar tanto, agora amarça pouco Está apeneirando É, dá uma bateria pequena Bota pouco É a primeira vez que está fazendo isso, né, Toy? É É a primeira vez, então Realmente Não vai saber Que tanto que É de pouco que vai aprender, né, Toy? É, né O Rani bate aqui o som Olha A Lohani já sabe, viu? A Lohani já tem prática Já Também convivei Quinze anos com a Kim Farbolo Treze, gente Treze anos, né? É, só tem a altura Ah, é mesmo É porque eu vi a altura É porque eu vi uma altura de quinze anos É Olha aí, Toy, viu? A Toy está cansadinha, né, Toy? É, estou cansado Está cansado, né, viu? Mexer com massa pesa, Toy Nessa massa de cimento É só massa com cimento que pesa, né? É, essa aqui também é pesada A gente fazer um bolo finalzinho da tarde Vamos fazer um bolo pra nós não achar É bom demais, né? É, sim Rapidinho Rapidinho, vai lá, faz um pão e pronto É, né? Entendeu? É a Luzia A Luzia dos bolos, viu? Nós podemos também pensar já de... Aqui é a faca de serra, tem? Pode pensar de já ir também descarçando os coco pra fazer o dininho, né? É, tudo Vai deixando... Botar o José pra quebrar o pão Botar o José, né? É É isso, sobrou pro José agora Eu falei pra bater aqui, ó Mas pode bater no liquidificador também Os ovos É, eu tô batendo na batadeira porque é mais prático, mais rápido Mas a gente faz no liquidificador também Pode bater até com a mão também Pode De primeira fazeira com a mão, né? Com a colher, né? É Com a colher, né, Marona? Ah, Marona Tem a forma, pois é Quem sabe, olha, na próxima eu quero gravar o bolo você fazendo o bolo sozinho Vai dar certo, Larissa? A Larissa tá só observando A Larissa, ela é... Ela observa muito, viu? É, mostra bem fácil É, eu não sabia que tinha uns caroços aí, não Não sabia, não Tem, tem umas massas que... Tem um tipo de caroço que eu gosto de tirar Porque fica tudo no bolo Aí, quando ele tá peneirando, ele diz, mancha Tira a sua distância, não tem resposta Não tem jeito Agora eu tava falando pra Tonha, pra Larissa, viu? Cadê a Prisci Isabela? Na próxima, no próximo... Peraí, 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 eu vejo se é assim mesmo Pra gente falar o dia como é que é Porque você vai abrir, você tem que ter a bacia do lado pra ir tirando, né? Porque não tem uma outra bacia, vê se tem Ou então se você quiser, aí bota os dedos no liquidificador também, né? Olha, ó Ali Aí bota os dedos no liquidificador É, aqui, ó É, tá lindo, tá lindo Vai dar certo Vai dar certo Isso Olha, você já bota bem ali E, 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 Tonha Aí não, agora você já pode Deixar ali, só no algum lugar por aí Porque agora você vai tirando de lá Já vai colocando aqui dentro, ó É Você já vai cortando, você pega uma faca Vocês vão fazer dindim É dindim que vão fazer, é? Não É que vai ser tudo, tudo junto É dindim, é bolo É, 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 o lado do lado, outro do lado Mas também são muitas mulheres que estão ajudando, viu? Vai dar certo E o Mororó não pode ajudar, mas o Mororó sabe, viu? Ele disse que acha que sabe fazer bolo, viu? Mororó só fazer o bolo de goma, sabe, Mororó? Olha, Mororó só fazer o bolo de goma, viu? Isso Isso Esfregue Aí, vai dar certo Pode tirar o copinho Pode tirar o copinho Isso Aí você pega a colher e você vai ter Você pega a colher Olha, vai dar certo Eu já vi que vai dar certo Olha, vai dar certo, né? Olha Bastante dindim, viu? É Isso Tá, vai ser boa demais E a Lohane tá aqui botando pra moia aqui, né Lohane? É Olha que tá no... Batendo o gobro É Você quer descer? Nós fomos lá na casa da minha mãe A mãe botar a Lohane pra fazer cudir e a mãe não tem batedeira A Lohane que foi batedeira, mãe, você tá dizendo Olha o que eu fiz Vam, vão, eu já me arrependi em você pegar seu bolo pra fazer Eita Olha, a Luzia coloca assim Porque ela já sabe a quantia Mas tem que Do início tudo ela começou medindo Agora ela já sabe A quantia Olha só A cara da manhã Estou agonhada todinha na boca Pode tirar todinho Bota tudo dentro Só a semente Vai lá ver o bode Você vai abrir e vai dando para a Larissa E ir colocando Olha Larissa com a colher Isso Esfrega então Pega aqui assim Isso e esfrega Cuidado para não se machucar Muito cuidado Isso Vai dar certo A nossa amiga Dona Solange Nessa hora está tão feliz Assistindo esse vídeo E ver as minas fazendo din din Ela disse Eu tenho tanta vontade De ver as minas fazendo din din E agora chegou a hora Tudo tem sua hora Que seu dia e sua hora A nossa amiga Solange De Londres E Tonha Isso Esfrega assim Isso Assim Esfregando Não apertando Exatamente Isso Olha Já saiu Isso A Luzica vai falar a quantidade Que bota aí Aqui dentro Bota tudinho Vai botar tudinho Aí depois que bater Faz que tirar a pele Então é que a gente vai Colocar o suco na mão Para fazer É né É Para colocar dentro do saco Do Dizinho Tinha que ter O funilzinho E não vem né É A gente acabou Ficando fazendo O funil Agora Pega o funil Ah Tem funil Para encher A linha Surlito né Pois pronto Depois a gente lava o funil Já deu certo já Aqui diminuiu Aquele monte de ovo Coitado para não se machucar Muito cuidado Como você não tem a prática ainda De fazer isso A gente tem cuidado também Para não estar machucando Viu Tá dando certo Larissa Pronto Pode abrir Pode abrir Pode desligar aí Pode desligar aí Pode deixar aí na tomada Porque para misturar Para não fazer muita poeira E vai dar tudo certo Já deu certo Olha Luzia Oh com certeza Para não levar Porque levanta muito poço Bota uma ligada É né É Tá sem força Tonha É porque é uma faca pequena né Tonha Cuidado Deixa para Larissa Deixa para Larissa Corta aí Larissa Isso Cuidado para não se machucar Tem que ter cuidado E essa Larissa É isso aí Essas facasinhas de faqueiro São um perigo É um perigo Corta Olha que elas vêm para cortar a carne Né Chico Isso Larissa É isso mesmo Muito cuidado Larissa está com cuidado Larissa está dando certo Cadê a Dominga? A Dominga para não olhar Cadê a Dominga? Está para onde? Está esconder outra vez Não pode Não pode se esconder Dominga Tudo bem Dominga? A Dominga não A Tonha Às vezes eu quero falar Eu quero falar o nome Dominga Eu quero falar o nome Tonha Eu falo Dominga É para botar aqui É Eita Chico Chico está confundindo Né Tô É Às vezes eu vou falar o nome Tonha Eu falo é Dominga Então Esse Agora bota Agora no Pode botar Não mas aí Tem que colocar água dentro Né Bota só um pouco Só para tirar a roupa Depois aqui bota mais Só para tirar as sementes Uhum Bota na mente Bate aí Bota Bota Vamos lá Também para peneir aqui Para peneirar Bota na tomada Vai dar tudo certo Chegou a montar as mãos lavadinhas Olha As mãos bem lavadinhas Olha Bota mais Bota mais Acabou de lavar as mãos Chegou bem na hora Eu vi vocês que fiz a bela Exatamente Vai montar até mais Vai montar até mais Sai meter a mão Sai meter a mão aqui dentro E vai passar dentro das forras Isso Olha É isso mesmo Tá dando certo Olha rapaz A Francisca Isabela Agora deu um show A Francisca Isabela Deu um show É filha de boletano É isso aí Francisca Isabela Bom demais Falar que nem dia domingo Bom demais Ela foi para dentro do quarto dela Foi ali Foi Deixa eu ver Como é que está A Francisca Isabela Está ali Está dando certo O que ela está fazendo Olha Do jeito que é para ser Sabe direitinho Sabe direitinho É isso aí A gente aplaude Essas pessoas Que nunca fez E na hora vai fazer E vai dar certo Nunca pensar que vai dar errado Sempre pensar que vai dar certo É isso aí Se der errado A gente tentou Conserta E não vamos ser o primeiro Nem vai ser o último Não Não é não Larissa A Larissa está só esperando aqui Para bater aqui Pode bater Deixa o Leandro Desocupar a extensão Que não bota o liquidificador Espera aí Isso Aí depois vai ter que bater Com o leite E açúcar Aí vai ser Vai ser Uma vitamina É É Ah Maria Não é para fazer Dindim Como é que é Mas vocês tem Isso aqui Não Mas a gente trouxe Mas Mas depois Dá para vocês Verem Como é que faz Depois vocês fazem Faz dindim de goiaba De goiaba é bom Aqui tem bastante goiaba Aqui no pé Faz dindim de cajá É bom demais As monton também É gente de lá Igual a grau Tem monton Que é demais Tem um bar Está tipo Tocca né É É sapapinha né já está no ponto de forno aqui os bolos aí vai dar quantas formas aí eu vou botar três com essa pequenininha mas eles vão crescer e ficar bem grandão eu não vi você botando fermento não preciso não porque a massa já é fermentada ah tá certo é eu que tô atrasado não Larissa eu que fico me metendo na história aqui do negócio já é fermentada é a massa da Lohane que fez a massa a Lohane é daqui uns tempos que a Lohane vai querer fazer bolo vai fazer outras coisas né a Lohane sonha com tanta coisa sonha com tanta coisa né a Lohane trabalha administração empresa administrar empresa é isso aí trabalhar com coisas boas ter um bom salário né tem que estudar para isso né é e aí e pronto tá tudo guardadinho tá tudo guardadinho ele já vai sair o bolo prontinho já é e aí eu vou dividir esse aqui em dois porque é forte e é forte o mororó tomar chupar um dininho vai dormir até as horas e morar um dininho de melacujá diz que faz dormir né será que faz eu acho que não faz não não né Lucie é igual quem dizia assim tomar café demais não dorme oh meu deus o Zé toma garrafa de café e quando dá oito horas o Zé tá roncando eu acho que é só invenção do povo e eu não tomo muito café não vai chegar do café né não eu tomo café uma vez por dia e pronto para mim tá ótimo e é isso aí e aqui Larissa ela coloca assim mas é porque ela já sabe a medida viu é bom a gente sempre medir né é para a a próxima vez que você for fazer sozinha aí você já sabe como é que funciona e o forno ali tá estralando a tampa é silicone Chico é né é a tampa não é não é molinha o Manel tá se enchendo a barriga de goiaba ele fica com o meu zonato ali do carro Tira o lele da caça Eu tenho que tirar essas casquinhas pretas Com a faquinha Cadê a faca? Aí você tem que ter cuidado pra não se cortar Tem que ir tirando assim Tem que ter cuidado pra não cortar Larissa Bota isso aqui pra cima Tem que ter muito cuidado Pra você não se cortar Aqui Francisco Isabela Francisco Isabela já Se você quiser vir pra cá pra ter apoio aqui na mesa Pra apoiar na mesa Seria melhor isso Pode ser água quente Não tem problema não Se a gente vai pôr no congelador Não tem problema Não tem problema É, tem que ter muito cuidado Eu acho que essa parte As meninas não vão fazer não Tá bom Pode deixar aí que eu tiro Pra começar a escoltar É, porque as meninas fizeram isso aí Não tem problema Hoje ela pode ter cuidado Hãoれない São problemas Dinheiro Suacção Té Até se Nade Onde Té 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 Tá dando certo aí, Larissa? Tá. Muito cuidado para a faca não correr para o lado da mão de vocês. Você vai passar o que? Cuco. Ah, vai passar mais cu. Cuco. Cuco. Quando for de goiaba é mais fácil, é só cortar o botão no liquidificador, é mais rápido. Acho que o mais difícil mesmo é de coco, né? É, porque o coco tem que tirar da casca, tem que tirar essas casquinhas pretas, dá mais trabalho. Lá em casa quando eu vou fazer, quando nós faz, nós chegamos a fazer 80 só de coco. 80 de dia só de coco. Só de coco, mas dá um trabalhão, termina, fica calo aqui, olha, que a gente vai descascar aí, cria um calo da coisa da faca. Ainda bem que o outro coco estava estragado, senão era muito trabalho. Oh, meu Deus do céu. Só teve um coco que prestasse, né? Só um. É bom de acerola também, mas acerola nesse tempo tem, né, em algum lugar? Tem. Tem. Ainda vou arrumar um pé de acerola lá pra casa. Eu gosto de acerola. Lá em casa só tem pé de goiaba, tem um de caju e tem um pé de laranja, pequenininha ainda. É, né? O Leandro só achou ele nos esgotos de suerantina. Pé de caju? De laranja. Aí ele arrancou, só foi a raiz, nem com terra nenhuma. Chegou lá, ele plantou, ele tá dessa altura. Ele só não tá mais bonito porque as cabras do vizinho entrou aí comer o bicho. E a cerca lá em casa entra todo o bicho. Aí eu nem o pé do laranja. O negócio é pra ensacar, o negócio é pra amarrar. Mororó também tá fazendo isso, né, Mororó? Eu arrapei na moça. Mororó, rapaz, mororó, rapaz, muita coisa. Tem um copinho pequeno, então, aí, de urela. Esse paciente é de plástico, ó. É, de plástico, né? É. Foi fácil. Isso. Agora vai chegar a hora de... As meninas tão falando, Mororó, que aqui não tem água encanada. Ah, as meninas cavam o poço, é a prefeita, é? É. Eita. Porque vem água de lá. Hoje tem uns câmar, mas não vem água, não. Ah, não tem água. É por isso que até o banheiro nunca tá funcionando. O banheiro não tá funcionando porque não tem água. Não tem água, não. É aquela mesma água que fica lá em casa até meio dia, filho. É, né? Que é da água pra cá. Aí não sobe pra cá, né? Só de redlayão todo queira sair pra cá. O que foi de onde deu certo? O que deu certo? É que a tampinha sai. Eu não tô conseguindo. É rosqueada. É rosqueada. É rosqueada. Ah, Mororó, eu não sabia. Tem aqui que fica o tamanhozinho certo de amarrar. Viu? Tá bom. É, agora é a vez da Tonha, né? Aí a Tonha vai... Quem será que vai amarrar os sacos aqui? A Tonha vai passando pras meninas. Era bom tirar as outras vazias, né? Um prato. Um prato pra vocês ir amarrando e colocando dentro do prato. Eu tô dando dica, viu? Aí, Tonha. Bem, tá bom? Tá bom, ó. Não enche mais. Não enche demais. É só pra encher até no funil. Isso. Olha isso aí, Tonha. Agora é pra amarrar um negocinho, né? Não é fácil, né Tonha? Amarrar dá certo. Os colegas pudessem amarrar por um cordãozinho. Pra falar a verdade, eu não gosto de amarrar din-din. Não, né? Lá se está aquele amarro lá em casa tudinho, olha. Olha seu marido. É o Zezinho. É o Zezinho que amarra tudinho. Eu não gosto dessa escuma aqui de jeito nenhum. Depois de melar o dedo e a gente não. Fica ruim. Aí lá em casa eu vou fazendo tudinho e o Zezinho amarrando tudinho. Olha, olha. E ali gerar conta que ele amarra. E aí como é que ela fez aí? Ela deu a trucida, viu? Uhum. Pra facilitar, viu? Olha aí. Óbvio as minhas unhas também não são grandes. E aí... São queiminhas, né? É, porque quando eu trabalho muito eu não gosto das minhas unhas. Olha. Breve tem a manicura aqui perto, viu? Que a menina aqui tem vontade de ser manicura, né? É? A Larissa, dentro do prato. Eu não gosto das minhas unhas grandes porque eu trabalho fazendo massa. Aí a unha grande junta sujeira. E aí eu prefiro elas assim. Pica e menina. É. Que só dê de coça. Pronto. E vai dar certo. Chico, o botão cresce sempre. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer um outro vídeo. Porque esse vídeo vai ficar muito grande. Pô, não cai mesmo, Chico. Mas tá ficando é ótimo, né, não? Se as nossas amigas não viu tudo nesse vídeo. Se prepara pro próximo vídeo, viu? Porque... Que vai ter mais... Mais novidade que o vídeo... Bem, tá bom. Isso. Bem, tá bom. Olha, a Larissa já tá ali. É, Larissa. Isso, Larissa. Ótimo. Isso, gente, isso. Isso, Larissa. Isso, Larissa. Ótimo. Isso, Larissa. ainda não? hahaha Larissa conseguiu não Eita, olha o tanto que tem pra você sair Domingo vai dar uns 100 aqui Deixa a mesma milha triste Não, não Cadê a Dominga? Aqui no restaurante a gente vai dar certo Pai, esse negócio de fazer din din Agora tem a mutuca Tem a mutuca dentro de casa E a mutuca sem vergonha Trabalhou, Chico? Fazer din din, né? É trabalhoso, né? Tem gente que acha caro ainda Acha Tem gente que acha caro ainda Passa a noite com o dedo doendo E aí não vai dar certo, né Tonho? Com a linha Caçar aquelas linhas Pra amarrar o saquinho Ah, meu Deus Tá bom, vai não É Da mão, Tonho É ligeiro, pai Isso Ela rase É só questão de costume, Tonho Passar o trem Que roubou Passar dominguinhas pra cá Pra ajudar Domingas Olha Pois é isso aí As nossas amigas não vão ver tudo nesse vídeo Vai ser pro próximo vídeo É, vai ficar um pouquinho ainda pro próximo Pro próximo vídeo que o vídeo tá muito grande É, mas vai dar certo E assiste o próximo vídeo, né? Que vai ser melhor do que esse, né? Vai ser melhor do que esse Vai ser bom demais A produção já vai tá toda pronta Aí as minas vão começar a fazer din din